E como eu falei de identidade visual, qual é o sentimento, qual é o atributo, qual é aquilo que você quer passar, qual é a relação que você quer passar. Por exemplo, o Gabriel coloca aqui, eu estou meio perdido em fonte no meu Insta de nutrição. Então o Gabriel vai ter que olhar para ele e vai ter que falar o seguinte, tá, partindo, vou dar um passo atrás, ao invés de só pensar na fonte, deixa eu dar um passo atrás e tentar entender mais a minha identidade visual, para que eu entenda quais são os atributos, qual o formato que eu quero passar, qual o sentimento, qual é aquilo, o que eu quero passar para as pessoas. Será que eu quero ser uma coisa mais lúdica, mais brincalhona? Ou eu quero ser uma coisa mais séria? Porque não necessariamente tem a ver assim, ah, só porque é nutrição eu vou usar fontes mais redondinhas. Quem falou? Quem assistiu a aula de cores passada, viu que uma paleta de cor pode ser usada para a praia e uma paleta de cor, a mesma paleta de cor ser usada para uma empresa de engenharia. Olha que louco. Porque está na subjetividade. A mesma coisa vai estar aqui. Então, Gabriel, eu recomendo que você depois vá lá no meu YouTube e assista aqui, ó, os três filares da identidade visual. Tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui na identidade visual, deixa eu tirar aqui o Gabriel, qual o sentimento que você quer passar? Eu peguei um print aqui rápido, simples, tá? Simplificado. A gente vai abordar, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, só para a gente introduzir mais o assunto, tá? Porque você vai ter aqui alguns estilos de fontes que vão se ligar mais à identidade visual que você vai trabalhar. Que vai trazer mais a mensagem, qual é a linguagem que você quer colocar. Você quer que seja uma coisa mais clássica? Você quer uma coisa mais moderna? Você quer uma coisa mais geométrica? Retro? Vintage? Então, você pode utilizar alguns estilos visuais para poder fazer isso aqui. Então, você tem aqui a sans serifa, ou conhecida como sans serifa. Toda vez que você for ver isso aqui, é esse estilo de fonte aqui, ó. Ela não tem a serifa. A serifa é esse tracinho embaixo aqui. Deixa eu colocar aqui no Google. Vou botar aqui. Serifa. Serifa é essa basezinha das fontes. Então, toda vez que alguém falar para você sobre a questão de serifa, é essa basezinha que existe das fontes aqui. As fontes sans serifa, ou mais conhecidas como sans serif, de inglês, seria a fonte mais normal que a gente utiliza hoje para digitar aí no celular, no computador, né? Se você não modificou as fontes aí do seu celular, ele vai vir com as fontes padrão, chamada sans serifa, que é o padrão de leitura hoje digital. Tá? A maioria das coisas. Aí você tem o script, que seria escrita, traduzido para o português, tá? Para situações mais casuais. Isso aqui de forma bem simplificada, tá? A gente vai adentrar um pouquinho mais, vou mostrar mais exemplos aqui. Itálico, geralmente utilizado para citações. Script, de novo, é associado aqui a coisas elegantes. Geométrico, trazer uma impressão mais retrô, tá? E moderno, seria relacionado ao glamour e tal. Tem dois tipos de moderno. Vai ter esse moderno, que é muito mais pro lado do fashion, tá? Que tem essa ideia daqui, parecendo uma Gucci, uma empresa de roupas, né? Coisa de alto escalão. E vai ter também fontes modernas, que vão ser mais nesse sentido aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Fontes modernas. Você vai ter uma fonte, assim, mais moderna nesse sentido, tá? Que tem a ver com a modernidade. Tá? Tem a ver com a modernidade, assim. Fontes que tem a ver com essas questões mais, vamos dizer, assim, sei lá, mais modernas, né? Que de acordo com o que você for colocar, elas têm mais a ver com esse formato aqui. E aí vão ter sub, 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 sub variações de vários formatos aqui. O grande ponto é que ela vai estar ligada ao sentimento, ao atributo da identidade visual que você quer passar, tá? Então, se o Gabriel, ele quer ser mais lúdico, ele vai não só trabalhar as cores de forma lúdica, como as fontes de forma lúdica. E a linguagem. Como que ele apresenta isso? Através de imagens de sentimentos lúdicos. Ilustração é uma coisa lúdica. Por exemplo. Então, dependendo das cores que ele utilizar, as fontes que ele usar e mais uma ilustração, se ele quiser uma coisa mais lúdica, ele pode trazer assim. Bom, se você está curtindo aqui esse conteúdo, eu te convido a você, então, entrar no canal de YouTube aqui do Dicas Visuais e ver toda a gama de conteúdos que nós temos aqui. Porque, olha, tem mais de 400, se não 500 horas aqui disponíveis gratuitas para você. Você quer pesquisar aqui sobre cores? Entra aqui no canal, vem aqui na lupa e digita aqui cor. Você vai ver uma série de vídeos já falando aqui sobre cores. Quer saber mais sobre fontes, sobre logomarcas? Bom, basta que você digite na lupa e você vai achar aqui o vídeo. Convido também você a entrar aqui e seguir o Instagram do Dicas Visuais. Vem aqui porque, de vez em quando, eu sempre abro aqui caixa de perguntas, tiro as suas dúvidas, interajo com você. Então, é uma boa forma de você aumentar e destravar a sua criatividade através do design. Te vejo nos próximos conteúdos.